Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Tô com tanta saudade que sinto o seu cheiro Pelo telefone, pelo seu tom de voz Já sei que essa noite, ai ai ai, o coro come Deixa que eu vou cuidando aqui das preliminares E em cada canto vai ter um detalhe É hoje que a saudade não passa a vontade Se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Te espero na porta Cê tá com a faca e o queijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta Te espero na porta Porque eu sei que cê volta Volta Se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Te espero na porta Cê tá com a faca e o queijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta Te espero na porta Porque eu sei que cê volta Volta Eu amarrotei tantos lençóis Era só eu, nunca era nós Me dava bem no singular Bastou uma noite, um beijo na boca E ficar comigo pra vida toda Nós dois sem roupa, olhando pro céu Imaginando a gente de terno e véu O céu explica tudo pros nossos corações As estrelas são as várias paixões As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu explica tudo O amor é feito a lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chupa A lua A lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chupa A lua Oi, tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Tá estourado não tá? Demais E graças a Deus a gente canta de tudo também né velho De tudo Tudo que a gente gosta pelo menos né Vamos A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque é santinha Com a garrafa de tequila é santinha Sai capua bebida é santinha Bora Let's go baby Com a garrafa de uísque é santinha Com a garrafa de tequila é santinha Sai capua bebida é santinha Bora Abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando Alô Bahia Com a garrafa de uísque é santinha Com a garrafa de tequila é santinha Sai capua bebida é santinha Let's go baby A garrafa de uísque é santinha A garrafa de tequila é santinha Sai capua bebida é santinha Bora Abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce Vai minha dona Aqui no swing Aproveitar e apresentar pra vocês Na bateria tá Silvio Júnior No teclado Walter Júnior No contrabaixo Clayton Farney No violão Bruno Flop Na sanfona Guguinha Mota O dono do swing O dono do swing É Murilina Percussão E o Guilherme também As backs são Daiane Dias e Daiana Dias E na guitarra ele Direto do São José do Rio Preto Lucas Toso Vamos de novo A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Paga a garrafa de uísque é santinha Paga a garrafa de uísque é santinha Sai beijando de boca em boca em boca Sai beijando de boca em boca Abastece que ela desce Abastece Como que ela peste Peste, 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 peste Muito obrigado, Tamadaré Valeu, Caio, Mix, por estar gravando tudo pra gente Quem gostou faz barulho aí Yusgni Felicidade de estar aqui em cima do palco Marília Mendonça assistindo a gente aqui agora Henrique Bahia, meu xará Yusgni também Obrigado pelo carinho de vocês Vocês estarem aqui, tá bom? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde? Fui, partiu, pra onde? Pego, manela Fui, partiu, pra onde? Pego, manela Minha mãe brigou comigo Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde? Pego, manela 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 O problema dos erros é que às vezes eles beijando vem E olha eu aqui, hein? Regando de novo O problema dos erros é que às vezes eles fazem vem Não há ninguém E a gente fica bobo Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando assim vai que o acerto E se fosse ao contrário da vez só de mais pra frente Esse amor começaria e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez só de mais pra frente Esse amor começaria e terminaria bem com a gente A gente Eu vou errando sempre Segura a palma, Nunes Música que a gente gravou com o nosso parceiro Felipe Araújo A bala é falsa, amor A bala é falsa, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas desfriou Caiu na rotina, você desfriou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô querendo A bala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena Bota minha sede de fazer Amor A bala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena Bota minha sede de fazer Amor Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas desfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A bala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena Agora vê se a pena Bota minha sede de fazer Amor A bala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena A bala é a dor Bota minha sede de fazer Amor A bala é falsa, amor A bala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena A bala é falsa, amor Bota minha sede de fazer Amor Será que tem alguém que não vai mais atrás aí de alguém? De bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra me viver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Mas se der tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Mas se der tempo não vou mais atrás Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomeu as vozes e me curei Agora eu me curei É, bebê, bebê É, bebê Não é possível, não Não poderei Da Simone e da Simone e da Simone Eu cansei de te procurar De bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Não tem mensagem Não tem mensagem, te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração Não joga o celular, não joga, não joga E a saudade já não incomoda tanto Como incomoda antes dos primeiros dias Mas se der tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Como incomoda lá antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se atender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Não vou mais atrás Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomei umas doce e me curei Agora eu me curei Alô, Tori, Sol e Chirro, meu admirador É o melhor do mundo Alô, Dedé Alô, Del Verão Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Que hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve tá feliz achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me levar Certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que se aguenta essa barra sozinho Sabe de tudo se virar culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as balas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só se viu pra me machucar Na nossa mão você agora vai lutar De um traidor Me faça esse favor Assuma as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Marília Mendonça, quem curte faz barulho, aê E aí, infiel Estou te expulsando do meu coração Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Obrigado Obrigado Amor igual ao teu eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que eu nunca fui igual Eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora, aonde vai você? Eu te li que me mora, mesmo querendo ficar Aonde eu sei, eu sei que eu fui embora e agora eu quero você de volta pra mim Você é Henrique, Juliana, Loutorim, divulga aí meu parceiro Fontes, fontes e promoções Tem que poder pegar o boda E essa Sucesso, avião! Alô, senhor, mais almeida, alô, senhor, avião! Senhor, avião! Poxa como dói, quando a gente se para demais Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber 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 Mas nunca diz que você é É difícil de entender Eu tenho que te abençoar, meu bem Se você me ama, vou te amar também Mas se me te abençoar, vou te enganar também Por isso que esse ano se bater, pode me esperar Eu não sou obrigativo, não Não é que eu quero até não ver a traição E só no dia posso até te perdoar Mas eu tenho que te abençoar Depois quero dizer assim Vem, 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 dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Mulher, toda gentilhosa Dói, né? E o outro não se importa Pois é, eu quis só pra você saber O que eu senti no coração A manzinha, a cd, cd, alçada, alçada, almeida Isso é avião A melhor bola de bola do mundo Alô, Vinícius Careca Meu parceiro Poxa, quando dói Quando a gentilidade faz Que pega o coração A uma pessoa Que ela não sabe Que tá em bola com você Machuca e diz que você vai querer É difícil de entender Eu venho te agradecer, meu bem Se você me amar, vou te amar, amém Mas se mentir pra mim, vou te enganar, amém Por isso desejo a te fazer com a besteira Eu tô só brincando, não Não é que eu te atendo ou ver a traição Que sabe onde eu posso é peste pelo ar Mas vou brincar com alguém só pra Depois de perguntar Era o que Dói, né? Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quer na cara E a dor machuca o coração Mulher, toda a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é, eu quis só pra você saber O que eu senti no coração Quando a gente gosta Dói, né? O outro não se importa Pois é, eu quis só pra você saber Dói, 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 né? Dói, né? E o outro não se importa Pois é, eu quis só pra você saber O que eu senti no coração Nada que é pra matar fontes, promoções E o outro não se importa Pois é, eu quis só pra você saber O que eu senti no coração Aviões do forró Na minha guarda de forrada, Brasil Vai no swing, vai Dá o tom pra mim É meu? Eu quero ouvir todo mundo fazendo Primeiro, batendo na palma da mão, vai Obrigado Tchau, 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 tchau Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? Que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? O outro não se importa Pois é, eu quis só pra você saber O que eu senti no coração Segura, mano, volta Segura, mano, volta É a música do São João de 2016 Vambora, assim, assim, ó E cajueiro não dá Coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, não Olha, vaqueiro sem cavalo Não derruba no lixão Eu sem você não dá, não Começou a vaquejada e a galera acompanhava E eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda numerada Procurei no fator Subindo nada, se a gente deu Mas vida é meio zero O louco, tô quem falou Ah, não, não, não É zero gol Cajueiro não dá, کوca, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, não Vaqueiro sem cavalo não derruba no lixão Eu sem você não dá, não E cajueiro não dá, coqueiro não dá, não Eu sem você não dá, não O baqueiro sem cavalo não derrubou no chão Sem você não dá não Só pra quem é isso? Os rapazes da novelas Pra todos que já não dançam E começou a baquejada e a galera acompanhar Já é quase madrugada e ainda não peguei nada E eu até já dei cantado e quase tô na numerada Procurei novo amor Eu acho que levei o zero O louco do quem falou Uh, 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 uh É zero gol! Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não O baqueiro sem cavalo não derrubou no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Fora banheiro sem cavalo não derrubou no chão Eu sem você não dá não Não dá não! Não dá não! Não dá não, meu filho! Vem cá, Juliana! Travou! Vamos ver o seguinte Seu celular travou, moço, aí ó Travou na câmera, travou Muito obrigado, Tamandaré Obrigado, Pernambuco Obrigado, Nordeste Valeu, valeu! Que Deus abençoe a vida de todo mundo Obrigado pelo carinho, gente Todo mundo, todo mundo Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe a vida de todos vocês aqui nessa noite Espírito Santo do Pai esteja vivo nos corações de cada um de vocês Parceiro, só lembrar uma coisinha Diga Carnaval, dia 8 vai ter Henrique, Juliana e Recife Dia 8 no Carnaval tem Henrique, Juliana e Recife Quem vai gritar Ui? Valeu demais! Muito obrigado por tudo Obrigado, gente Obrigado, Nordeste Vocês souberam receber dois competidenses com muito carinho, muito amor Muito calor Eu agradeço a Deus pela oportunidade de viver daquilo que a gente mais ama Que é cantar, viver da nossa voz, viver da nossa melodia Tudo tem que ser do Senhor Agradeço a oportunidade que vocês deram a mim, ao meu irmão A nossa família, a família Henrique e Juliana A família de cada uma dessas pessoas aqui De viver fazendo aquilo que a gente mais ama Que é estar nas estradas, viajando esse Brasil inteiro Conhecendo gente maravilhosa como vocês aqui nesta noite Cantando pra todo mundo Sendo um ídolo nosso assistindo a gente Que é o Dois Dival Dantas aqui em cima do palco Obrigado, Dois Dival Parabéns a sua equipe, obrigado pelo Mota Obrigado a todo mundo Um beijo, gente, fica com Deus Tchau, tchau, tchau Fica assim com a gente, ó E cajueiro não dá com futebol, queiro não dá limão Eu sem você não dá limão Bala um baqueiro sem cavalo, não derrubou no chão Eu sem você não dá limão E cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Balaqueiro sem cavalo, não derrubou no chão Eu sem você não dá Beautão Obrigado, gente! E quem gosta do chão faz barulho! Chão, chão! Chão, tamadolê! Chão, tamadolê! Chão, tamadolê! Vou começar com uma pergunta curva Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente eu fico mal à toa Tá sobrando apego e faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra fechar, aí Você tem esse cabelo preto, sorriso sem ver Vou chegando perto, não chegou perto, mas Três ou quatro dias, sábado, botão que eu dei E os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas tem coisas que me faz arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar apontada até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar apontada até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer E eu vou dizer Você tem esse cabelo preto, sorriso sem jeito Fui chegando perto, chegou perto demais Em três ou quatro dias eu estava tudo tão perfeito E os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas tem coisas que me faz arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar apontada até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar apontada até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditar Que era de volta e ainda tava comigo E eu sempre fui o cara achar Que nem sabe como tava do meu lado E a gente foi E que você pagou a conta E cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta E cê não conta Que pediu pra voltar com mim E cê não conta Isso cê não conta Porque você não conta Vamos ver pra toda a galera Que tá aí nas lojas Nos diários Aí curtindo a gente Aqui no Parador Beijão pra todo mundo Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditar Que era de volta e ainda tava comigo E eu sempre fui o cara chato E nem sabe como tava do meu lado E a gente foi no motel E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta E cê não conta E pediu pra voltar com mim E cê não conta E cê não conta E a gente foi no motel ontem E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta E cê não conta E pediu pra voltar com mim E cê não conta Isso se eu não contar, o que você não contar Tem gente que não tá correndo atrás de ninguém, nem de dinheiro Eu cansei de te procurar, te batendo em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei, pra que viver a nossa história Você não quis se preocupar, e me mandou embora, não foi? Mas se der tempo ou tempo, tempo vai mudando O coração vai melhorando e vai falando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomoda a balança dos primeiros dias Mas se der tempo ou tempo, tempo vai mudando O coração vai melhorando e vai falando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomoda a balança dos primeiros dias Quero assim, não vou mais atrás de você Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara, quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Comeu a soz e me curei Agora eu me curei Avisa todo mundo que saia E me jure, olha o tio É sim, é sim, é diferente Eu cansei de te procurar De bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem, te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo ou tempo, tempo vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomoda a balança dos primeiros dias Mas se der tempo ou tempo, tempo vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomoda a balança dos primeiros dias Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai te arrepender De bater a porta na minha cara Como eu te dobrei Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai te arrepender De bater a porta na minha cara Como eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomei uma sós e me curei Agora eu me curei Eu não vou mais atrás de você Você vai te arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomei uma sós e me curei Agora eu me curei Não chores mais Sobre amor Que eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o amor E eu sou o sol Secando a chuva No seu olhar Sou eu, quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Oh, diz, calma, a sua insegurança não te leva a nada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Isso é Henrique e Julião Oh, 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 oh O poder de cidade vem de telefone só escolhe ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo aplatamento, frente à igreja matriz Por isso todo mundo faz, e quem nunca passou, vai passar Vai sim, vai sim, já tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Quero ouvir! E o que eu sei, é que daqui pra frente, joga aí Vai ser nossa cidade, nosso telefone, o nosso endereço, o nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de água e da gente Eu nem me telefone, eu só escolhi ser feliz Eu fiz o mesmo endereço, fiz o apartamento, emprende à igreja matriz Por isso todo mundo faz, e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Diz aí! E o que eu sei, é que daqui pra frente, vem, vai ser nossa cidade Nosso apartamento, sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de água e da gente Nossa cidade, nosso telefone, nosso telefone, o nosso endereço, o nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de água e da gente Amor igual ao teu eu nunca mais verei Eu nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repede Amor Amor que não se pede Amor Amor E assim ó Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde vai você? Aonde vai você? Que volta pra mim Isso é Henrique Juliana Loutorim Divulga aí meu parceiro Fortes Minha vida viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro, da solidão Que minha porta bate E eu, eu gostava tanto de você E eu, eu gostava tanto de você E eu, eu gostava tanto de você É algo assim, e é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você hoje é mais do que sei É mais do que pensei É como eu sonhava, baby Eu sou feliz, quero viver Não, não vai embora Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Alô, mano, não tá ok Isso é sucesso, tio Grava aí, vai Alô, caiu gritos De cajueiro, não dá coco Já é quase madrugando e ainda não peguei nada Só pensando em que ver Tenho até já bem cantado e quase toda mulherada É isso aí Loucura bem não falou Não, não deu certo Eu acho que do screening e o zero O louco é quem falou É ser um bom! Estouro de novo? Estouro de novo? Estouro de novo? Estouro de novo? Estouro! A maqueteada e a galera acompanhada, eu aqui sem você E quase toda mulherada, a cabeça é perdida Eu até já me encantado e quase toda mulherada, procurei o amor Nada deu certo, eu acho que levei o zero, o louco por quem falou Uh, 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 uh Alô, marica! Tem gente que não tá correndo atrás de ninguém, é nem dinheiro! Eu cansei de te procurar, de bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei, pra querer ver a nossa história Você não quis se preocupar, e me mandou embora, foi! Mas se daqui a pouco tempo vai, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomodava antes dos primeiros dias Mas se daqui a pouco tempo vai, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomodava antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara, quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomei uma voz e me curei Agora eu me curei Eu cansei de te procurar, de bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei, pra querer ver a nossa história Você não quis se preocupar, e me mandou embora Mas se daqui a pouco tempo vai, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomodava antes dos primeiros dias Mas se daqui a pouco tempo vai, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto, quando incomodava antes dos primeiros dias Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai te arrepender De bater a porta na metade Como eu te goblei Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai te arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomei uma voz e me curei Agora eu me curei Eu não vou mais atrás de você Você vai te arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Tomei uma voz e me curei Agora eu me curei Eu não vou mais, não vou mais Eu cheguei e o Juliano tá mais saliente do que nunca Pode ter certeza, sabe? Mas é possível Mas é possível Pra ter curiosidade eu vou ter que enxergar Como é que pode? Pra trás do céu, muito obrigado mesmo Não é que dá pra ela poder me aguentar Só pra ela poder me aguentar Que ignorante a dação É que me deixava mais Ficou mais viado Você vai deixar você sair Você tem coragem Você tem coragem de experimentar Você é boa demais Não deu pra resistir Desculpa se é dever E ninguém vai me mudar Doitinho e saliente Que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Vou me apiar Doitinho e saliente Que moleque pra frente Isso percebe eu ver E ninguém vai me mudar Doitinho e saliente Que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Vou me apiar Mas não é possível Será que eu tô enxergando direito Pra ter curiosidade eu vou ter que enxergar Como é que pode? Pra trás do céu, muito obrigado mesmo Não é que dá pra ela poder me aguentar E não dançando a sua mãe Que me fechando as suas assinhas Que covardinha do céu Pra deixar você sair Você tem coragem de experimentar Você é boa demais Não deu pra resistir Gordinho e saliente Que moleque pra frente Desculpa se é dever E ninguém vai me mudar Gordinho e saliente Que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Vou me apiar Gordinho e saliente Que moleque pra frente Desculpa se é dever E ninguém vai me mudar Gordinho e saliente Que moleque pra frente Gordinho e saliente Gordinho e saliente Gordinho e saliente Gordinho e saliente E ninguém vai me mudar Pra que foi se envolver com alguém Se todo mundo ainda sabe que você me ama Tá escrito no seu olhar Tentando disfarçar, mas quando mais alguém me chama Eu disse que não, esse mesmo ano com sua amiga Me dá seu telefone na balada que ele via Agora é minha vez, claro, troco em você Vou te lembrar pra te dizer Como é que eu? Arendapagodão.com.br Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim Será que eu sou batido, que eu sinto um neném Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar É pra te dizer, assim não vai rolar É pra te dizer, assim não vai rolar E olha que eu vou dizer que não, esse mesmo ano com sua amiga Me dá seu telefone na balada que ele via Agora é minha vez e dar o soco em você Eu vou com quebra, quebra Será que eu sou bandido que eu tiro com o neném? Olha pra você, tá namorando e me querendo Fregando pra você Mas não é pra te pegar, é pra te dizer Assim não vai, não vai Será que eu sou bandido que eu tiro com o neném? Olha pra você, tá namorando em mim A Daiana passa mal Mas não é pra te pegar, é pra te dizer Assim não vai, não vai Será que eu sou bandido que eu tiro com o neném? Olha pra você, tá namorando e me querendo Fregando pra você Mas não é pra te pegar, é pra te dizer Assim Será que eu sou bandido que eu tiro com o neném? Olha pra você, tá namorando em mim Fregando pra você, tá namorando em mim Mas não é pra te pegar, é pra te dizer Assim não vai rolar Segurando 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 Terceiro Diga, Juliano Você sabe que essa música E esse DVD Marcou muito pra nossa vida Com certeza Tirou a gente lá no Tocantins Fez com que a gente matasse o Brasil inteiro Tinha muita música bacana nesse repertório, né velho? Muito A gente deve muito a Deus Deve muito A todos os compositores que já nos ajudaram Que sonha o mesmo sonho com Henrique e Juliano E faz com que a gente continue vivo na estrada Fazendo aquilo que a gente mais ama Que é estar aqui cantando pra vocês Vamos cantar um refrãozinho de uma música Que marcou muito a nossa vida E a vida de muitos casais Outra gente Vamos no refrão? Bora O refrão é assim Passinho, ó Se precisar a gente briga E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa lá fora Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa lá fora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa lá fora E casa outra vez Chegada, mora de casa outra vez Chegada, mora de casa Chegada, mora de casa Chegada, mora de casa Chegada, mora de casa